Que o pão de queijo é uma paixão nacional, isso não é novidade pra ninguém. Mas você já ouviu falar em bolo de pão de queijo? Tem feito a cabeça do pessoal aqui no estado de Goiás? E nada melhor do que alguém que entende de culinária e que faz encomendas pra falar sobre isso, né Lu? Bolo de pão de queijo é isso mesmo, é um pão de queijo grandão, é diferente, o sabor é igual. O que é esse bolo de pão de queijo? Então Gabriel, é o pão de queijo, porém é um bolo de pão de queijo, né? Em vez de a gente fazer as bolinhas, a gente já vai assar na forma e hoje tá sendo assim. As pessoas estão pedindo bastante dessa forma, né? Em vez de pedir o pão de queijo, pede o bolo de pão de queijo. Até porque, gente, se você pode comer um grande pão de queijo, pra que a gente vai pegar aquele tradicionalzinho? Porque a gente gosta assim de um pão de queijo, não tem quem não coma, né? Não, o pão de queijo ele é uma paixão nacional, né? E aqui em Goiás, né, a gente não tem que... Não é diferente, né? Não é diferente. O Lumi fala uma coisa, em relação ao processo de produção do pão de queijo e do bolo de pão de queijo, muda alguma coisa ou o processo é o mesmo? Então, o pão de queijo tradicional a gente vai escaldar, né, o polvilho. O que é escaldar? É a gente ferver o óleo, a água, o leite e o sal. E depois a gente vai jogar por cima do polvilho, da maneira que ele vai dar uma esfriada, a gente vai colocar os ovos, o queijo e vai sovar a massa e fazer as bolinhas. O bolo já é diferente, a gente já vai colocar tudo no liquidificador, liquidificar, colocar na forma e passar. Então o processo, ele fica ainda mais fácil de fazer o bolo do que o pão de queijo. Muito fácil. São ingredientes que normalmente a gente tem em casa. Ovos, leite, queijo, né, polvilho, qualquer supermercado a gente encontra, então não tem dificuldade nenhuma. Aqui a gente vai colocar quatro ovos, o óleo, aqui o leite, vamos colocar agora a água, uma xícara também de água. Agora que todos os ingredientes já estão aqui no liquidificador, dá só uma olhada na quantidade que você deve utilizar do leite, da água, do fermento. A gente separou agora pra você todas as quantidades. Olha só. Você vai precisar de uma xícara de óleo ou 150 ml de óleo, 300 ml de leite, uma xícara de água, uma colher de sal, duas xícaras de queijo ralado, três xícaras de polvilho, quatro ovos e uma colher de fermento. Bom, pessoal, nossa massa já tá pronta, tá aqui no liquidificador e é hora de ir pra forma. Mas antes de ir pra forma, a gente precisa o quê, Lu? Untar a nossa forma, né? E aqui a gente vai untar ela. Essa massinha aqui que eu tô untando, a gente pode untar com óleo, com margarina, né, manteiga. Aqui eu fiz uma misturinha de óleo, margarina e farinha de trigo. Uma dica de quem tem de doação. Que não vai grudar, não vai nem sujar a forma. Qualquer tipo de bolo que a gente vai fazer, essa massinha aqui, ela é ideal pra isso. É um desmoldante. Fica a dica aí pra você, hein? Gente, dá só uma olhada. Esse aqui vai ser o nosso bolo de pão de queijo. Já tá aqui na forma, a forma que tá untada. A Luciana pré-aqueceu o forno uns 10 minutinhos antes da gente começar a receita a 180 graus. E agora chegou a hora mais esperada, que é a de levar pro forno, né, Lu? É isso aí, vamos colocar o nosso bolo de pão de queijo pra assar. A Luciana pré-aqueceu o nosso bolo de pão de queijo pra assar. Bom, pessoal, o nosso bolo, então, já tá pronto. Dá só uma olhada aqui, ó, nessa delícia. Bolo de pão de queijo. Se você não conhecia, não tem mais desculpa. É fácil, você acabou de ver. Pra acompanhar a nossa receita. Luciana, qual que é o melhor acompanhamento? Vi que você colocou aqui um café preto passado na hora. É o melhor acompanhamento mesmo. É o melhor. Cafézinho preto não tem melhor. Olha aqui, gente, tem dupla melhor do que um bom cafezinho preto no nosso bolo de pão de queijo? Eu acho que não, né? Chegou a hora mais esperada, então. Vamos provar, Luciana? Vamos lá. Eu fico por aqui. Me despeço de você com essa missão muito difícil de experimentar um bolo de pão de queijo. Até a próxima. E não se esqueça, faça aí a sua receita e manda pra gente, viu? Tchau, tchau.